Amém. 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 sentido, mas nós damos de novo o sentido, criamos a cultura, criamos os produtos quando existe o quadro é o contrário se não existe quem me leia quem eu vejo este quadro vem se fundindo e a nossa, toda a nossa palavra que traz o quadro é o contrário a sabedoria se nós temos a luz mas não tem alguém que escute, não tem alguém que interprete nós não podemos melhorar a música em si, ela se guarda para a nossa palavra, para a nossa vida ele anda no sentido positivo quando colocamos um vaso de flor se o marido coloca as flores, um monte de flores na sala, na sua casa em si um vaso de flores mas a palavra é a comunicação para as flores, o sentido que se dá e que se brilha é o amor que se transmite a sua esposa querida é o perfume que eleva em casa é a relação, é a iluminação é a transformação é o sentido da iluminação nossas palavras criam as coisas e Deus que nos ama ele nos cria no seu amor e a nossa existência é na carne a palavra se porta a carne a nossa existência se porta a carne nós podemos receber o amor e revir o amor na carne e a partir da nossa vida que retornamos a este amor e os senhores e Deus também que eles têm gravado nossas relações nos porta a irmãos é o amor e a palavra interna a vida do interno que nos faz irmãos supermerdas e esta palavra que estamos falando finalmente se porta a carne a palavra da sua origem a palavra da criação a palavra da criação do homem a palavra a noticiar com os profetas a palavra anunciada por João Matista e sobre esse punho disso é o que eu recebi e quero transmitir esta palavra de Deus que se torna a carne esta palavra como carne entre nós e agora conhecemos Deus conhecemos como Deus é como nós como entra na nossa vida como cuida de cada irmão como cura as pessoas como salva como perdoa como dá sentido a vida esta palavra no último dia deste ano viemos a esta igreja para que ela nos crie para que esta palavra ganhe um carne e esta palavra anunciada a este Deus nos reúne em comunidade e forma com a nossa comunidade e aqui estamos dignizados neste dia do ano Deus nos dê de vida e o amor e a vida que ele em nossos corações a palavra a palavra que nos ilumina a palavra que nos ilumina a palavra que nos ilumina a palavra que se leva e esta palavra se torna a carne daqui a pouco vamos no momento como é o carístico que esta palavra é o carístico Jesus que nos ilumina e sua vida isso isto é do corpo e isto é do sangue esta comunidade com esta palavra que nos ilumina se torna amor se torna prós se torna infinidade é o sentido no fim deste ano que nós temos e vivemos em nossa vida queremos daqui um sinal luz para todas as vezes este grupo ilumina na catedral e número menor também por causa da pandemia mas nós somos sinais um sinal de luz esta luz que nos ilumina nas trevas e as trevas que não iluminar é a luta continua em nossos corações entre o egoísmo e o amor o egoísmo são as trevas mas as trevas não vencem não ilumina se as trevas dominassem e se alimentassem da luz se tornariam luz o nosso coração se torna amor se torna luz e de novo agora este amor e esta luz e esta palavra nos nossos corações agora quer também no relacionamento com os outros de novo sendo vindo por isso esta palavra que está existindo porque o negócio não é para dominar os outros mas é para ser vindo é uma luta continua em nossas vidas entre as trevas e a luz entre o egoísmo e o amor e neste último dia do ano Deus nos convoca nesta assembleia onde esta palavra se encarga e de novo somos salvados para Deus criados tornando-os filhos de Deus aos que recebem esta palavra Deus nos tornou filhos e filhas de Deus e aqui estamos a grande missão desolvai e matá-nos como Jesus que é tarde e nós nos tornamos paz e em nós entre este amor e agora fraternos entre nós nos tornamos solidários é a nossa tarde que recebemos o amor de Deus entre a nossa carne e a matá-nos de novo ao nosso braço de Deus e já viríamos agora em nossa história no congresso a vida no interno a vida no amor e na fraternidade para nós convocados agora com esta palavra podemos realizar esta noite um grande livro de agradecimento começamos a agradecer ao Deus e ao Seu amor por nós a Sua palavra e ao Seu amor e ao Seu amor e ao Seu amor e ao Seu amor nesta santa missa e esta missa é ação de graça e a Sua gravação a Deus depois da missa também nós vamos continuar com a missão de graça cada um agora também oferece a Deus tudo aquilo que você agradeceu e disse que a Deus permitiu todas as coisas todo o teu trabalho tudo aquilo que passou com as Suas mãos todo o cuidado das pessoas todas as relações da família tudo o que por você passou vamos oferecer a Deus tudo o que fizemos todas as coisas que realizamos neste ano vamos também pedir a princípio a Deus quando ainda não soubermos sem fim quando fomos praxe quando nos fechamos no rio mesmo pois se há necessidade quem necessita do Salvador quando acordamos e guardamos gratuitamente no sério manifestando a manifestação de graças a nossa necessidade deste amor misto e cordioso que não nos destrói mas nos torna filhos e filhas e nos dá de novo a possibilidade de amarmos e realizarmos o bem e o serviço e o amor entre nós queremos colocar esperanças e luzes para o nosso momento aqui nesta Santa Missa amarmos por Deus e cuidarmos por Deus e formarmos por Deus filhos e filhas temos a certeza de que o Pai nos acompanhará como se for toda a nossa existência em qualquer lugar em qualquer acontecimento em qualquer momento na vida no nascimento na morte na saúde na enfermidade as alegrias nos desafios e isso o seu amor de Deus está no presente e por isso aqui nesta missa de Santa Graça somos felizes e que o nosso coração agora se alegre e tenha alegria e sentir este amor de Deus e nesta e nesta da minha luz da esperança obrigado a sua presença por esta Santa Missa obrigado por aqueles que estão em que o nosso é a minha vida é o Espai para a palavra é a palavra para a aliança que por estas palavras Deus tem a palavra em que se não nos mediante do nosso corpo pessoas de inteligência de liberdade de comunhão e fraternidade de relação que a nossa palavra construma uma pessoa que a nossa palavra ame a uma pessoa que o nosso ser se exprima como Deus que a convite a nós se exprime Deus que o por nossos atos por nossos colados por nossa vida e por nossas ações realizadas realizadas a felicidade e o dia que hoje é um cumprido em que com Deus mas Jesus que conheceu nós e nos preverou o Pai e agora conhecemos este Pai nas ações de Jesus entre nós com este Pai e a Pai e ele quer agora brincar o Pai então Jesus ele também seus filhos e filhas e por suas pessoas Senhor de amor vamos então agora festamente graças professar a Vossa Pai 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 Obrigado.